Um assalto de meio bilhão de reais Os vandros que romperam a segurança da área mais vigiada do país Os brasileiros acreditam em tudo Vão me desculpar, mas todos os seus bens foram roubados Pessoal menor treinado, só especialista E pra aqueles que ficam de olho, o nóis não deixa pista Joguei vários peixes na rede, caiu na armadilha Agora é as piranha que tá mordendo a isla Parecendo um astronauta de foguetão, eu tô voando baixo Mas tá no pique da NASA, e os pés, ela tá pulando alto Sente o ronco das duas turbinas, que deixa o zé por vinho irritado E depois que eu taquei naquela que brotou, nem vou falar nada Tchau, obrigado Fica toda turbinada, pousada na banca Mas só vale a pena se fazer a noite render Então vamos curtir a noite, que hoje é uma criança Depois de uma transa boa, é cada um pro seu rolê Sigilou no progresso, pra não surgir mal olhado E sem entender nada, os bico tá ficando bravo Foquei no Trump, o plano perfeito, que não deu errado Percebi que tu se revoltou, quando viu nóis passando de BMW Percebi que ela se interessou, quando viu nóis passando de BMW Um assalto de meio milhão de reais Os brasileiros acreditam em tudo Vai lá me desculpar, mas todos seus bens foram roubados DJ da West no toque, tchau obrigado Na tropa é só menor treinado, só especialista E pra aqueles que ficam de olho, nóis não deixa pista Joguei vários peixes na rede, caiu na armadilha Agora é as piranha que tá mordendo a isso Parecendo um astronauta de foguetão, eu tô voando baixo Mas tá no pique da NASA, e os pélos tá pulando alto Cê te arrancou das duas turbinas, que deixa as Apple vir um irritado E depois que eu taquei naquela que brotou, nem vou falar nada Tchau, obrigado Fica toda turbinada, pousada na banca Mas só vale a pena se fazer a noite render Então vamos curtir a noite, que hoje é uma criança Depois de uma transa boa, é cada um pro seu rolê Sigilo no progresso, pra não surgir mal olhado E sem entender nada, os bico tá ficando brabo Fockei no Trump, um plano perfeito, que não deu errado Percebi que tu se revoltou, quando viu nóis passando de PMW Percebi que ela se interessou, quando viu nóis passando de PMW Um assalto de meio milhão de reais Os brasileiros acreditam em tudo Ela me desculpa, mas todos seus bens foram roubados DJ da West no toque, tchau, obrigado É o WG Splat Funk, tá bom?